Seis Sigma, Lean Seis Sigma. E aqui a galera se assusta. Nossa, isso aqui é coisa de estatística, meu Deus do céu. Tem que fazer um monte de cálculo, tem que fazer um monte de engenharia, tem que fazer isso. Tem nada disso, tá? O que é então o Seis Sigma? Ou, né, o Six Sigma. O Seis Sigma é focado no aumento de qualidade, beleza? Qualidade de produtos, qualidade de serviços, qualidade em tudo que a gente faz e eu quero reduzir os erros e os defeitos dos meus produtos, dos meus processos, de tudo. Eu vou trabalhar focado para melhorar a qualidade de produtos e serviços e vou reduzir os meus erros e os meus defeitos. Esse que é o foco do lado do Seis Sigma.